Comer fora de casa está mais caro. Em 2020, o quilo do prato estava na média de R$ 56,00. Em fevereiro desse ano, o valor subiu cerca de 13%, segundo o Procon. Hoje a média está em R$ 63,39. Isso fez com que as pessoas evitassem comer em restaurantes com frequência. Eu venho por uma necessidade esporádica, porque diariamente não dá para vir. Alguns estabelecimentos subiram o preço acima da média mostrada pelo Procon. Aqui o reajuste foi de 18%. Vários fatores, como o aumento na conta de luz, contribuíram para esse aumento, segundo a empresária. A gente teve aumentos de óleo de soja em um ano, que é o mesmo período, 52%. Filé mignon, que é meu carro-chefe, 50%. Gás de cozinha, que eu abasteço meu restaurante, 22%. Energia, 34%. A gente teve aumento de 18%? Não, a gente teve um alinhamento para não quebrar a empresa e não deixar de atender bem o cliente. Outros fatores externos também têm contribuído para o avanço da inflação. Nós temos produtos que a gente chama de commodities, que é comercializado no mundo todo. E esses produtos sofreram esse aumento de preço por causa da demanda. A Rússia é um grande produtor mundial, a Ucrânia também afeta o mercado mundial. A ausência desses dois parceiros comerciais, que podemos citar assim, fez com que a logística mundial fosse afetada. Toda a cadeia mundial afetou. Segundo o PROCON, os repasses são inevitáveis e a tendência é que o quilo do prato fique 10% mais caro ainda esse ano. Caso o consumidor identifique cobranças indevidas, as denúncias podem ser realizadas na ouvidoria do órgão. É bem verdade que os alimentos ultimamente tiveram um grande aumento e, consequentemente, os restaurantes, sobretudo aqueles a quilo, que vendem comida a quilo, também aumentaram. A gente orienta que o consumidor, que se sente prejudicado na relação de consumo, sobretudo pela forma com que está se dando ali em relação a questões dos restaurantes, entre em contato com o PROCON Amazonas pelos nossos canais oficiais.